Agora nós vamos até a nossa redação novamente, porque uma mulher foi vítima do golpe do bilhete premiado aqui em Blumenau, mais uma vez, né? Impressionante. Vamos trazer mais detalhes então dessa história com o Rômulo Balbinotti, que está ao vivo com a gente lá na redação. Conta melhor o que aconteceu, Rômulo. Mais um caso, né, Joelson? Mais um caso, isso aconteceu na frente do terminal da Fonte, na rua Amazonas. A vítima, uma mulher de 63 anos, foi abordada por um homem que aparentava ter 26 anos de idade, magro, usava aparelho de dentes. Este homem disse que estava perdido, pediu informações sobre um endereço por ali. Aí, nesse meio tempo, apareceu um segundo homem de 35 anos, barba rala, um pouco mais encorpado. Esse homem, alto, ele disse que era advogado do INSS e se colocou à disposição para ajudar a vítima que estava perdida, a suposta vítima, né? Aí, o que acontece? Logo em seguida, este primeiro homem disse que estava com o bilhete premiado na mão. Aí, o segundo homem que apareceu logo depois disse, não, espera aí, se você tem um bilhete premiado, eu vou ligar para a caixa. Simulou uma ligação para a caixa e a caixa teria dito para ele, ó, esse bilhete é premiado mesmo, viu? De um milhão e oitocentos mil reais. Aí, cresceu o olho, viu? Aí, o que acontece? A simulação foi feita, né? E este primeiro homem disse o seguinte, tá, espera aí, eu estou precisando de dinheiro, eu vou deixar esse bilhete com vocês por cinquenta mil reais para essa vítima. Ó, se a senhora quiser ficar com esse bilhete, me dá cinquenta mil reais e a senhora pode ir lá na caixa retirar esse prêmio de um milhão e oitocentos mil. Este segundo homem disse o seguinte, não, espera aí, eu ajudo a senhora a pagar esses cinquenta mil reais e a gente divide o prêmio. Só que aí, o que acontece? A gente tem que ir, a senhora tem um comprovante de residência dela? Ela disse, não, não tem, então vamos até a casa da senhora. Eles foram no caminho, indo para a casa desta vítima, um deles disse, tá calor hoje, né? Vamos tomar uma água, vamos parar aqui no bar para pegar uma água. Aí, um deles disse assim, ó, eu tenho cinco reais aqui, vou entregar para a senhora, a senhora vai até ali e pega a água. Não precisa tirar nada do bolso. Ela deixou a bolsa dentro do carro e os dois homens ficaram ali. Quando ela voltou do bar com a água na mão, eles já não estavam mais ali. Eles fugiram. Resultado, fugiram os dois com a bolsa da mulher, com todos os documentos e mais 410 reais em dinheiro. Mais uma vítima do golpe do bilhete premiado aqui na cidade de Blumenau. Infelizmente, essa senhora acabou perdendo 410 reais mais de todos os documentos. É claro que o prejuízo poderia ser bem maior, né, Joelso? Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral.